Olá queridos amigos, já é um pouco tarde e consegui finalizar, graças a Deus, o meu primeiro projeto solar com controle remoto. Apresentar para vocês, está aqui, tem um compartimento para USB o LED aqui é do controle do painel solar de até 50W, aqui o vermelho informa quando está sem carga na bateria e aqui eu liguei, aqui por onde entra o painel solar e aqui é o controle remoto, aqui uma lâmpada LED e ali uma régua de 1 metro de lâmpada LED, essa aqui é estática a luz dela, fria, mas aquela ali, olha que interessante, isso porque ela está no fraquíssimo, agora eu vou aumentar a intensidade da luz e aí vocês podem ver que o negócio é forte, agora eu vou apagar, está aí, meu primeiro projeto solar, inteiramente pronto, terminado, graças a Deus. Informações pelo 011 964 56 2878, teria o maior prazer em passar informações para vocês sobre esse meu primeiro projeto solar portátil para carregar seu celular, seu notebook, olha lá, olha que bacana, vou desligar por aqui ó, também ó, desliguei, desliguei, feliz da vida, concluído, tá aí. Muito bom, valeu pessoal, se inscrevam, compartilhem, deixem seus comentários, obrigado.